E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal Onde eu vou estar explicando algumas coisas que a gente vai ter que fazer aí agora Aparecer algumas eventualidades aí Aí a gente vai ter que meter mão pra resolver Primeiro, o ar-condicionado do carro parou novamente Aí foi verificado todas as conexões lá na frente E não foi contar nenhum vazamento lá Aí descobriram que tá com o evaporizador desse carro Tá com furo e tá tendo vazamento lá E quando eu ligo o carro, deixo o ar-condicionado ligado Fica um chiadinho pra cima de vazamento E realmente a pressão do gás tá baixando Então vamos ter que mexer no ar-condicionado E a questão ruim é que pra... Como se chama? Trocar essa peça, né? O evaporizador O evaporizador tem que arrancar o painel fora Então a gente vai ter que arrancar o painel desse carro todinho Trocar essa peça E aí montar ele novamente Problema, galera Mas vamos ter que fazer isso Aí vai mais gasto, né, galera? Não tava nos cálculos Mas vamos ter que fazer E quem me conhece sabe Que quem anda no ar-condicionado É eu Eu não baixo esses idos por nada Eu tô me sentindo... Eu tô incomodado Porque eu tô andando com o vidro baixo Suando Mas... A gente vai ter que... Mexer É... Gastos, vamos lá É... O evaporizador Quatrocentos contos Novo Original É... A peça Ou a mão de obra Quinhentos contos Pra arrancar o painel Trocar ou substituir o evaporizador E jogar um novo no lugar Arrancar na casa É arrancar o antigo e colocar um novo E aí a gente vai ter que cair nessa faca agora Então... Há questões do projeto do carro Que eu tinha comentado com vocês Embaixar o carro mais É... Fazer as outras coisas Não vai mudar Vai permanecer Porque esse dinheiro aí É um dinheiro que já tinha programado já Há um tempinho já E já vinha pagando já Então... Projeto 3 de janeiro O carro desce pra SUSAR Pra fazer o projeto Se Deus permitir Arco-dicionado Que é uma coisa que a gente não tava No nosso cálculo agora Sendo que eu já tinha mexido Pra trocar as duas válvulas A carga de gás E tudo mais Mas só que aí Resolveu o problema que tava lá E apareceu esse aqui Tipo... No caso apareceu os dois problemas É... Juntos, né? Sem montanha De forma sem montanha Mas aí a gente vai ter que resolver, né? Fazer o quê? Porque andar com vidro Aberto Ninguém merece Sinceramente Não tenho nada contra A quem anda com vidro aberto Mas eu não consigo Você... Bota uma velocidade Meu amigo Parece que tem várias pessoas Puxando o carro Pra trás O carro não consegue desenvolver Bem velocidade É um vento na cara Uma zoada Que você não consegue nem escutar O som direito Então não dá não Não dá não Temos que arrumar Esse ar-condicionado Com urgência Então provavelmente Vocês devem acompanhar aí Vamos ter que... Como foi pra vocês Vai ter que desmontar O painel do carro todo É... A peça E colocar a nova Então aí Este vídeo Foi mais pra passar isso pra vocês Aí do que a gente vai ter que fazer No carro aí Espero que vocês... É... Acompanhem aí Os vídeos aí no canal A... Vê né O gasto que a gente vai ter O prejuco que a gente teve Mas galera De antemão Eu já peço a vocês aí Que se inscrevam no canal É... Ajude o canal Crescer aí Porque é se inscrevendo Que vocês vão estar me incentivando A gravar mais vídeos Aqui pro canal Aí galera Como foi pra vocês O ar-condicionado A gente vai ter que Arrancar a peça É... Aí vai ter que Arrancar todo o conjunto ali Pux... O painel Fazer a substituição A substituição na peça E colocar o painel Novamente no lugar Não é uma notícia legal né Não é a notícia Que eu queria estar recebendo Mas... Se isso é necessário Pra gente ter o ar-condicionado De volta A gente vai fazer Porque Ficar sem ar-condicionado Não dá Mas tá aí galera A intenção do vídeo É mesmo É comentar pra vocês É... O que... Aconteceu aí Com o carro É... Também Eu tava sem tempo Pra gravar a vida Esses dois dias aí Aí vim gravar hoje Não vou gravar só esse vídeo Hoje Acredito que não Mas Eu tinha que adiantar Algo do vídeo Sobre isso aí Tentei gravar lá Onde o cara tava E avaliar Mas só que acabei Tão focado Em querer descobrir O que é que o carro tinha Que eu acabei esquecendo De gravar o vídeo lá Mas Tá aí galera É... Explicando pra vocês O que é que tá acontecendo Eu ligo o carro Ligo o ar-condicionado Fica fazendo um chiado De... De vazamento mesmo O carro É... Nos primeiros dias Que deu a pressão lá Ele gelou de boa e tal Passou já Um dia ou dois O carro já não tava gelando mais Como Era pra gelar É... Chegou aqui também Ficou com essa Um chiadozinho aí De... É... Sei tipo Você ligar Liga o carro Ele faz uma zoada É... De vazamento Forte Aí depois ele fica Bem faquinho E permanece O tempo todo Enquanto o ar O compressor Tá ligado Ele permanece Aí Foi verificado A válvula De... De... Expansão E foi verificado As outras conexões Jogou sabão Fiz vários testes aí Pra ver se Demonstrar o vazamento Não demonstrou nenhum vazamento Lá fora do carro Só demonstrou Aí Fez o teste E viu que o vazamento Tá aqui No... No... Evaporizador Então Não resta dúvidas Tem que trocar O... Evaporizador Mas tá aí Agora Muito obrigado Por quem assistiu O vídeo Até o final Espero que vocês Assistam Nos próximos vídeos Do canal Pra vocês Acompanharem Tudo que a gente Vai estar fazendo Nesse carro Ainda De coisas Que tem problemas Que tem que resolver E não são poucos Tem vários Belos Belos Pra gente Tá resolvendo Mas com fé em Deus A gente vai conseguir Concluir E resolver Todos os problemas Então Valeu galera Obrigado E até o próximo vídeo Onde eu espero Encontrar todos vocês Assistindo Pra que Me dê esse incentivo Pra eu continuar Gravando conteúdos Pra vocês E fazendo Fazendo aquele esforço Pra gravar Porque não tá fácil Tá gravando vídeo Pra vocês Agora mesmo Eu não dormi Cheguei de manhã Já fui fazer o corre do carro Já E tô chegando em casa Agora É agora que eu vou Editar vídeo Eu postar E aí Depois eu vou dormir Então Valeu galera Tchau